Oi, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez Na beira do rio Eu quero mostrar aqui para vocês Os preparativos que a gente Trouxe O fogo já está aceso O fogo já está aceso aqui Já esperando aqui os primeiros peixes Ainda não pegamos nenhum ainda não O pessoal está aqui Encastrando aqui os anzol A gente trouxe aqui Para a gente fazer aqui a nossa comida na beira do rio Temos limão Tomate Tem um cheiro verde Farinha Aqui está as vasilhas Para a gente fazer aqui o nosso almoço Eu acho que hoje não vai dar para fazer aquela panelada de peixe Não, a gente vai fazer o emmaçado Para comer com vinagrete Aí ali está a outra colega pescando E aí, Cheyenne, tudo bem? Já pegou um? Ainda não Pegou nada, hein? Pois é, gente Acompanhe o vídeo O fogo ali já está bem animado Criando aqui a brasa Para quando a gente vir com o peixe ali para assar Já está a brasa pronta É isso aí Acompanhe o vídeo Está só começando aqui a nossa aventura Mais uma vez Olha aí, pessoal A amiga aqui já pegou o primeiro Olha A gente não tinha pego nenhum ainda Olha aí Aqui já pegou o mandio Esse daqui é o primeiro Aqui que a gente já vai Deixar ele aqui para o almoço E aí, Nani Qual a sensação de pegar o peixão aí? Muito bom Agora vamos só assar Aê Pois é, gente É isso aí Já foi o primeiro E aí a galera está se arrumando aqui já para Continuar a pescaria E aí, Tenara É bom Pois é Vamos lá Para a pescaria Olha, pessoal Começamos a fazer aqui o vinagrete A Inara está cortando aqui Os temperos aqui Para fazer o vinagrete Gente, aqui, ó Camax, rebola Cheiro verde Enquanto, gente A gente não pega ali os peixes Porque tem que pescar de anzol, né? A gente não está usando maiadeira Nem tarrafa Só mesmo no anzol Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó A gente está assando aqui a linguiça Olha, a linguiça aqui assada Na beira do rio É Pois é, pessoal Aqui, ó Aí eu vou tentar assar aqui a linguiçinha, né? Aqui Olha, pessoal A linguiçinha aqui, ó Assar aqui, gente Aí, enquanto está o vinagrete Depois eu venho mostrando mais um pouco aqui para vocês Olha, está ali a ação A linguiça E aqui Ela está continuando aqui fazendo o vinagrete, gente Vamos ver se a gente pega mais um ali, né? Jogar o anzol na água A gente pegar ali mais um peixe ali Pessoal, o tamanho desse aqui, ó Esse aqui é bruto, olha Esse aqui é o pirarara, gente Para quem não conhece Olha o tamanho dele aqui, ó Olha o tamanho desse pirarara Não deu para mostrar, gente Quando a gente pescou ele aqui, ó Nós estamos mostrando aqui para vocês agora Experimenta aqui para a saguinha Esse é grande, ó É isso aí, gente As carinhas aqui foram bacanas Mais um peixe aqui, gente Meu Deus Olha aí, gente Olha aí, ó Mãe pegou um peixe Meu Deus É mãe, o cachorro Olha o tamanho aí, ó Agora eu vou soltar, pessoal Vou soltar ele aqui Como aqui está alto Eu vou jogar ele aqui dentro da água Foi embora Olha aí, pessoal Peguei, soltei É isso aí Vamos continuar aqui a pescaria Olha, a linguiça aqui já está assada Minagretezinho pronto E aí, o que você está achando da pescaria? Está top Está top, hein Olha aí, o vinagretezinho, hein A linguiça Olha A farinha O fogo ali, gente Está Colocar mais madeira lá Mais lenha para criar brasa Para assar os peixes Enquanto isso, a gente vamos A gente vai comendo aqui Essa linguiçazinha aqui com farinha Olha aí, ó Vamos fazer brasa Vamos fazer brasa Enânio Almoçar? Bora Hora do almoço É Come um pouco Você vê que está aí É não, está de dieta Aí está fraco, hein Pegou nada ainda Pessoal, estão comendo ali A farofinha de linguiça Já a gente vai colocar ali Os peixes para assar Olha, deixa eu colocar ali Já está aí pronto, gente O peixe aqui, ó Olha só como é que está Eita, ó Assadinho Olha o fogo aí, pessoal Está sabrado, ó Vem ver, almoçar Vem ver, almoçar Que bom Vamos pegar um peixe Hum 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 Vem ver a cerveja Hum 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 Olha, pessoal Já está pronto Olha o peixe aqui, ó Hum 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 Tem mais vinagrete ali E é isso A gente continua aqui Vamos passar aqui Essa tarde aqui na beira do rio Só estão colocando mais peixe aqui para assar Olha o tamanho Olha, ó Duas covinhas na zona bruta aí, ó Vamos colocar aqui, ó No fogo Essa daqui está bonita, ó Tem que tirar as fotos bonitas, né Estou tirando aqui as fotos aqui da covina bonita aqui, ó Essas aqui estão bonitas Pronto, a gente tirou o peixe aqui Vamos ver como é que ficou aqui, gente O outro peixe que foi assado aí É Esse aqui queimou em cima, gente Está esse peixe aqui Mas é só a escama Tirar a escama Ele vai estar Hum Eu pensei que Não vai estar queimado por dentro, não Não tem nenhum, não Ele tem lá Pois é Já abri uma aqui É um Filho lá Que ele está com a sua pedra Ela até apagou Olha, pessoal Como é que está aqui, ó Dá muito menos a gente apaga Mas a gente não viu Aí, ó Pois é, gente Agora a gente vai aqui, ó Comer essa outra peixe aqui Olha só como está bem assadinho, ó Continua aqui o vinagrete A farinha E aí, o pessoal está aqui, ó Olha aqui como é que está A outra aqui já almoçou Está descansando aqui nas pedras Ali, ó A outra está aproveitando Para estar no celular Jogando Está o colega ali, ó Está pescando Já pegou o mandio Cadê o peixe que tu pegou? Já cortou Ah, já cortou, né Para fazer isca Pois é, pessoal Acompanha aí o vídeo Olha, ó Agora o meu irmão aqui, ó Decidiu Comer aqui o peixinho assado E aí, está gostoso, hein Pois é, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De que na beira do rio Comer um peixe assado Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aí o seu like Acione aí o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, pessoal